E aí, vamos subir o murro? Caminho pelas ruas coloniais do Rio de Janeiro, vamos lá! A gente falou de Urca, né? A gente foi a Urca, fez aquele rolê pela Urca, foi super legal e pensou, imagina os navios portugueses chegando aqui e descendo ali na praia, coisa e tal. Ora, mas a gente conseguiu, afinal de contas, conquistar essa cidade aqui. Ora, e aí você precisou efetivamente ter local pra desembarcar. Mas a gente tem uma região, a região da Gamboa, né? Tanto era chamada, lembra como era chamada, quando os escravos chegavam ali? Era conhecido como Porto dos Escravos, ou também do Valongo, né? Aquela região, a Gamboa como um todo, ela traz essa lágrima, esse choro de dor. De alguma forma, é uma região forte pelo colonizador, é uma região forte, mas ela traz com ela um sentido desse Rio de Janeiro, que teve parte da sua origem, crescendo, chegando por ali. Como os locais têm significado e se ressignificam em determinados períodos, né? Posteriormente, ali foi o Porto da Imperatriz. Eu começo a pensar lá na colônia, a ocupação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se define, naquele primeiro momento, na ocupação dos quatro morros. Religiosos, franciscanos e beneditinos ocupam dois dos morros. E você vai ter o morro administrativo, que era o castelo. E, teoricamente, um morro que deveria servir como fortaleza, como área de visão, e, ao mesmo tempo, deveria servir como espaço de comando para aquele comércio no Rio de Janeiro. Qualquer um que ocupasse o interior do Rio de Janeiro, você não tinha ruas. Tudo passava entre os rios e a Baía de Guanabara, naquela região. E subindo a Pedra do Sal, a gente vai ter o Morro da Conceição. Desce ali, junto com os negros, nos navios. Passe pela Pedra do Sal e sobe o Morro da Conceição. Porque é um outro Rio de Janeiro, diferente do que a gente viu na Urca. É um outro Rio de Janeiro, diferente do que a gente viu lá entre Cinelândia e Lapa. Mas que eles vão se significando e ressignificando. Então, hoje, essa região da Gomboa e, principalmente, o Morro da Conceição, ela ganha um novo ressignificado. Se a gente for pegar, o Rio de Janeiro, como ele passou muito por ali, então você tinha a figura do comércio, você tinha a região do Mercado do Sal, ali é muito forte. Sim, que é por conta da Pedra do Sal. Por conta da Pedra, a figura do Sal, mas mais do que isso. Você vai ter aquela região, ela vai ser, de alguma forma, ser considerada quilombola. E durante muito tempo eu fiquei assim, peraí, tinha quilombo aqui? E na pesquisa eu dizia assim, não, não tem quilombo. Então, qual é o sentido do quilombola? Quando esse Rio de Janeiro está múltiplo, você justamente, quando a elite sobe, e é totalmente diferente do resto dos morros do Rio de Janeiro, a elite sobe o morro e, no entorno daquela elite, você justamente vai constituindo uma comunidade negra, uma comunidade que se relaciona, mas que são frutos, na verdade, não daqueles que saem da Lei Aura. São os alforreados, são aqueles que compraram a própria alforria, que eram os escravos de ganho, e vão estar constituindo verdadeiras comunidades ali. Escravos de ganho, aqueles que trabalhavam na cidade, não é isso? Isso. Um dos principais grupos que ocupam a região são de escravos, que vieram da Bahia, de origem, a famosa origem Malê, aquela origem arabizada, que eles conseguem constituir um grupo e eles vão se tornar um dos principais grupos destivadores do Porto do Rio de Janeiro. Primeiro, quando os primeiros movimentos sindicais brasileiros dos Portos vão começar a ocorrer, vai ter que dialogar com esse grupo. Então você vai ver, uma história começa muito triste, com a presença do comércio de escravos, ela vai se transformando e vai se ressignificando, ela vai ganhar um novo sentido, do qual aquela só é uma área de orgulho. A festa que você falava é dos escravos da Mauá. O que é isso? É tentar recuperar um antigo rito, uma antiga figura, o Largo de São Francisco da Prainha, pra você consolidar justamente essa dinâmica. E antes disso, você tem um movimento muito interessante ali, que é o da Tia Ciata, né? A casa da Tia Ciata, que lá no século XIX foi, você tem livros e documentários que falam sobre isso, foi o lugar de resistência do samba e ali também, segundo se diz, que tinha o ponto da Macumba ou das religiões átomos de uma forma geral, como dali até o entorno da Praça 11, você tinha uma estrutura de comunidades mesmo, não era só a irmandade, mas era a estrutura da manutenção e da luta do reconhecimento pelos direitos, mas eu desconfio que tem uma certa vergonha ali também. E aí a gente acaba descobrindo no Rio de Janeiro que os negros e a pequena África tá embaixo, lutando pelos seus direitos. E do outro lado, no topo do Morro da Conceição, belíssimas casas com eira e beira. O que acontece é o seguinte, já ouviu o termo sem eira nem beira? É o famoso sujeito, é o famoso sujeito, o que que acontece, se você tinha dinheiro, sua casa deveria ter eira e beira, senão você era um pobre na vida, você era um sujeito sem eira nem beira. Enfim, eu acho que visitar o Morro da Conceição é visitar um pouquinho da origem do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo ainda conhecer um pouco mais dos problemas que a gente vai enfrentar. E é mostrar, e aí concordando com você, é mostrar um pouco do Rio de Janeiro que os cariocas pouco sabem. Os cariocas, se os cariocas pouco conhecem São Tereza, os cariocas pouco conhecem também o Morro da Conceição e eu acho que vai valer a pena a gente poder proporcionar isso. Vamos no nosso rolé. Beleza.